Por isso que eu vou me socorrer aqui com o meu telespectador que manda mensagem pra gente dar uma relaxada. Aí! 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 Tá falando de drogas? Eu posso mostrar biscoito? Ah, mas jornalista vai mostrar droga. Pois é, eu mostro biscoito. Boa tarde, Nico! Com uma rosquinha de natas. Viu? Melhor ainda é rosquinha de natas. Natas. Várias natas. Sou o Adriano do Jardim Alice. Manda alô pro Rodrigo Bonfietti do Palmeiras. É assim que pronuncia? Bonfietti. O nome é italiano, né? Esse Rodrigo aí tem nacionalidade italiana, hein? Pode pesquisar lá. É. Tô pesquisando feliz também, rapaz. Não sei de onde que é, não. Olha lá. Próxima! Eu vou aí comer dessa rosquinha, hein? Boa tarde, Nico! Abençoado seja o seu dia e da sua equipe. Boa tarde, Nico! Abençoado seja o seu dia e da sua equipe. Mande um abraço pra minha mãe, Darcy, e minha filha Alice. Estamos ligadinhas no programa Nota Mil do Brasil. Fabiane Almeida! Ei, Fabiane! Um beijo pra você, um beijo pra sua mamãe, pra netinha dela, que é a sua filha Alice. E eu li rindo aqui, porque esse Lamonier faz umas caretas pra mim aqui. Boa tarde, Nico! Sou a Júlia Mel, do Amaro Lanari, Coronel Fabriciano. Meu amigo mora aí, hein, Rui Má! Alô, Rui Má! Rui Má e Carla, lá no Amaro Lanari. Ele assou lá uma... Ah, esqueci o nome da carne. Não, não é essas carnes sofisticadas, não. É só uma carne de... De segunda grandeza, mas ele deu um upgrade nela e ficou diferente. Então eu esqueci o nome da carne, é bom? Ó, Rui Má, faz de novo que eu vou lembrar o nome. Nico, manda um abraço pro meu painho, Chues Má. É, deve ser baiano, falou o painho. Hoje é aniversário dele, está cinquentando. Ó, atenção. Respeita as pessoas que completaram cinquenta anos. Meio século de vida. Você tá com quantos anos, Jarão? Mas ele tem quantos anos? Você tem quantos anos, amor? E o Cé, Cunha? Quarenta e sete. O Cé, Cunha, tá quase lá, mas esses mil que tem tinta e poucos aí, não consegue chegar em cinquenta, não. Eles comem muito errado, né? Hamburgo todo dia, bebedeira, fica acordado. Eu não, minha vida... Glórias a Deus pela vida dele. Aí, se... Vão a mensagem lá, Lamoni. Aqui está meu painho, a Manu, minha irmã e eu. Beijos a Júlia Mel. Beijo no painho. Fez cinquenta. Moço novo, né? É, assim. Trinta e oito, Jarão gritou lá. Chega cinquenta, Jarão? Chega, né? Que ano? É, tá aí. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sônia Doutinópolis. Nem fala em Sônia, que eu estou devendo a Sônia da cantina lá, garoto. Podia ter pulado essa velha. Alô, Sônia. Alô, Dilma. Antes, alô, Dilma. Aí, ó. Melhor. Obrigado. Alguém que chama Dilma, manda uma mensagem também aqui pra mim. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sônia Doutinópolis. A outra é Sônia. Eu e minha mãe, dona Marinha das Dores, não perdemos um dia o jornal. Manda um abraço pra nós. Fica com Deus. Amém. Ah, lá eu mandando beijo. Que coisa bonita. Tá mandando beijo pra Nandinha. Manda essa foto pra mim aí, ô... Ô, Valbe. O Valbe hoje tá... Boa tarde, Nico. Chegou a melhor do dia. A do BG, lá. Com o apresentador mais querido da audiência. Hum... Lê pra mim, Lamoniê. Ai, meu... Meu coração acelera. Sou eu. Cida Aguilar de Freio Nossense. Oi, Cida. Manda um abraço pro meu netinho, Isaías Lucas. A ele aí, ó. Hoje ele completa um ano e dois meses. Obrigado, Nico. Jesus abençoe sempre sua vida. Que os anjos digam amém. Tamo junto. Cida Aguilar. Falou que eu sou o mais querido da audiência. É. Boa tarde, Nico. Eu sou o Vinicius de Patinga. Manda um abraço pro meu amigo Jairão. Que trabalha comigo. Eu tô ligadinho no BG. Qual o Jairão? Existe outro Jairão? Hã? Olha, Jairão, que conversa é essa? Você trabalha aonde com esse Vinicius? Vinicius de Patinga? O Jairão só trabalha aqui? Não, em fatiga não tem Jairão, não. Você tá brincando? Existe dois Jairão no mundo? Mis... Misericórdia. Ninguém chama Jair mais não, Jairão. Isso é nome do tempo da Bíblia. Jairão. Ah, é, é, é. Mas o outro é Jairão. Pessoa, agora, Jairão? Ah, eu não gostei desse amigo seu Jairão. Olha lá, ó. Manda um abraço. Manda um abraço pro meu amigo Jairo. Aqui, ó. Que trabalha comigo. Eu tô ligadinho no BG. Ah, Vinicius. Você avisa o Jairão, hein? Que só tem um Jairão, hein? E ele já tem dono. Ele é nosso. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Que conversa é essa aí? Outro Jairão? Misericórdia. Um Jairão incomoda muita gente.